O que que vem a ser a termodinâmica? Qual que é a importância da gente estudar a termodinâmica propriamente dito, né? Então, a termodinâmica, basicamente, ela é o estudo, ok, das transformações da energia. Então, nós vamos estudar reações químicas, fenômenos físicos também, que envolve troca ou transferência de energia, tá? Então, basicamente, nós vamos estar fundamentados nas variações energéticas que ocorrem no processo químico ou no processo físico e também na quantidade de calor, ok, que uma reação produz, por exemplo, tá legal? Então, são dois pontos que nós vamos estudar falando de termodinâmica e esses dois pontos, eles se baseiam mais na primeira lei da termodinâmica. Já na segunda, terceira lei, nós vamos entender por que que algumas reações químicas, elas acontecem, ok? Por que algumas reações químicas são espontâneas ou por que eu preciso ter uma determinada condição de temperatura, por exemplo, para que uma reação química aconteça, tá? Então, basicamente, nós dividimos a termodinâmica, vamos dizer, em dois pontos aqui, bastante característicos, que é trabalhar a questão das variações de energia, da quantidade de calor que uma reação produz ou que uma reação consome e também entender por que que uma reação acontece. Quais são as condições que fazem com que algumas reações aconteçam naturalmente, espontaneamente, melhor dizendo, outras não, e quais são as condições adequadas para uma reação química acontecer, tá? Então, é isso, basicamente, que a gente vai estudar dentro da termodinâmica. E, dentro desse contexto, como vocês estão vendo, a gente fala bastante em energia, basicamente, a termodinâmica, como eu falei, é o estudo das transformações, das variações energéticas. Então, diversas reações que geram energia ou reações que precisam de energia são reações extremamente importantes dentro do contexto da termodinâmica, né? Então, nós entendermos, por exemplo, como que um alimento se processa no nosso organismo, o poder calorífico desse alimento, por exemplo, é um ponto que envolve energia, né? Que envolve variações e transformações de energia, tá? Reações de combustão, que são reações que liberam energia para o motor do carro, até mesmo para um processo industrial. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Estudar o ponto de vista energético envolvido nas reações e também entender por que algumas reações acontecem, outras não acontecem, por que umas liberam calor, outras absorvem calor para acontecer e assim por diante, ok? Para que nós possamos dar início ao conceito aqui de termodinâmica, algumas coisas que tem que ficar bastante claras, são alguns conceitos aqui, tá legal? Que é a questão de sistema e vizinhança, ok? O que que vem a ser o sistema? O sistema é exatamente aquele local, aquele ponto aonde eu estou estudando. Então, por exemplo, eu tenho um becker que está aquecendo água, por exemplo. Então, esse becker é o meu sistema, ok? A vizinhança é o que está em torno desse sistema propriamente dito, tá? E esse conjunto, sistema, vizinhança, nós chamamos de universo, tá legal? Então, são termos bastante utilizados, tá? Dentro da termodinâmica, tá legal? Pessoal, eu estou vendo aqui no chat que vocês colocaram que está sem áudio, vocês ainda estão, não estão me ouvindo ou estão me ouvindo, tá? Se ainda estiver sem áudio, coloca uma informação para mim no chat, tá legal? Eu percebi que o começo estava sem áudio, mas eu acredito que agora deve ter retomado, tá bom? Se ainda estiver sem áudio, por favor, avisem, por gentileza, coloca aí no chat, tá legal? Então, é bem importante que a gente entenda esses conceitos, né? O sistema é exatamente aquele meio no qual realmente eu estou estudando, eu estou interessada, aonde o meu processo está realmente acontecendo. Então, se eu tenho uma reação se processando, por exemplo, num becker, ou se eu estou aquecendo um sistema em banho-maria, por exemplo. Então, quem que vai ser o sistema? Vai ser o becker e a substância ali que eu contém, ok? Que contém esse becker e o sistema poderia ser a água ali, todas as redondezas, tá? Ou melhor, a vizinhança, perdão, seria a água e tudo que está na redondeza desse sistema. E esse conjunto é chamado de universo, tá legal? Os sistemas, eles podem ser classificados de três formas, né? Então, nós podemos ter um sistema aberto, um sistema fechado e um sistema isolado. Qual é a diferença entre esses três sistemas? Quando nós temos um sistema aberto, por exemplo, nesse sistema está ocorrendo tanto troca de matéria como troca de energia com a vizinhança, tá? Por exemplo, se eu estou fervendo, aquecendo uma água, por exemplo, num becker, o que está acontecendo? Está ocorrendo troca de calor, né? Troca de energia com a vizinhança, ok? O meio também ali está sendo aquecido, está ocorrendo troca de energia com a vizinhança. E ao mesmo tempo também está ocorrendo troca de matéria, porque eu estou considerando que esse becker está aberto, então o meu sistema está aberto e, consequentemente, essa água que está evaporando, ela está sendo transferida para a vizinhança. Então, eu tenho tanto troca de matéria, ok? Quanto troca de energia com a vizinhança, tá legal? Se eu pensar no motor a combustão de um veículo, no nosso organismo, as reações que ocorrem no nosso organismo também, eu classifico como um sistema aberto. Então, há tanto troca de calor quanto troca de matéria, tá legal? Com a vizinhança. Já o sistema fechado, nós temos apenas a troca de energia com a vizinhança. Então, por exemplo, aquelas bolsas de gelo ou bolsas de água quente que nós utilizamos, nós temos basicamente uma troca de energia, uma troca energética, não a troca de massa, a massa do sistema se mantém, tá legal? Isso seria um sistema fechado, ok? Então, no sistema fechado, não é possível ocorrer a troca de massa, tá legal? E um sistema isolado, eu não tenho troca nenhuma, eu não tenho nem troca de calor, nem troca de energia, né? Nem troca de matéria, tá? Dificilmente nós vamos ter um sistema 100% isolado. O que chegaria mais próximo de um sistema isolado seria uma garrafa térmica, por exemplo, tá? Mas é lógico que também a garrafa, muitas vezes você aguenta, né? A troca de calor, ela é bloqueada até certo tempo, tá? Mas é o que chegaria mais próximo de um sistema isolado, tá? É um sistema que não permite a troca de energia e também não permite a troca de matéria, tá? Pessoal, para que vocês entendam termodinâmica, o que eu digo que nós temos, assim, como um pré-requisito, muitas vezes, né? Entender alguns conceitos básicos de química, principalmente lei dos gases, por exemplo, isso é importante, tá? Vocês vão ver mais adiante. E a termodinâmica também, ela funciona como uma ferramenta, na realidade, extremamente importante, para que a gente possa entender outros processos, tá? Inclusive, o pessoal da engenharia ou da química tecnológica, né? De disciplinas como operações unitárias, tá? O ponto, o carro-chefe, vamos dizer, é você ter um domínio, basicamente, da termodinâmica, para entender, muitas vezes, os processos envolvendo as operações unitárias, tá? Então, é uma disciplina bastante importante, é um assunto bastante importante e também bastante prático, tá legal? Então, vamos entender aqui alguns conceitos. Como eu disse, o meu objetivo hoje é trabalhar alguns conceitos-chave da termodinâmica para a gente começar a ir avançando. Nós vamos até o dia 6, dia 4 ou 6 do 6, não me lembro, tá legal? Até a primeira semana de junho aí, falando sobre termodinâmica. Então, nós temos bastante dias aí para discutir o assunto, tá bom? Então, o que que vem a ser energia? O que que vem a ser trabalho, tá? Então, o que que é energia? Esse é um conceito bastante clássico, né? A energia está relacionada com a capacidade de realizar trabalho. Mas o que que é trabalho? Se a energia é a capacidade de realizar trabalho, o que que é trabalho? Trabalho, basicamente, é um movimento realizado contra uma força oposta. Então, por exemplo, se eu faço o levantamento de um peso, ok? Ok? Essa, na realidade, eu estou exercendo uma força contrária à força da gravidade. Quanto à tendência que a gravidade, né? Puxa, vamos dizer, tudo para baixo. Eu estou tentando ligar esse peso, então eu estou fazendo uma força, né? Eu estou fazendo um movimento contra uma força oposta, ok? Uma reação química, né? De uma bateria empurrando uma corrente elétrica num circuito, seria um outro exemplo. E quando nós temos misturas de gases quentes, por exemplo, num motor, que realiza trabalho empurrando um pistão, por exemplo, tá? Se vocês lembrarem, nas aulas de física, trabalho seria o quê? Tá? Como que a gente calcula o trabalho, tá? Força vezes o deslocamento ou vezes a distância, tá? Essa seria a expressão utilizada para o cálculo do trabalho, tá legal? Então, o trabalho é o movimento contra uma força oposta e energia é a capacidade de realizar trabalho, né? Então, por exemplo, nós consumimos um alimento com o objetivo desse alimento, lógico que não é só essa função, mas uma da função dos alimentos é dar energia para o nosso corpo, para que nós possamos exercer algumas atividades. E essas atividades é um trabalho que o nosso corpo está realizando, tá legal? Outras definições que são importantes, tá? O conceito de energia interna. Como vocês podem ver, muitas vezes esses conceitos estão totalmente relacionados, né? A energia interna, na realidade, ela é definida como a capacidade de um sistema de realizar trabalho, ok? Então, por isso que a gente precisa saber o que é sistema, o que é vizinhança. Então, eu tenho um sistema, ok? A capacidade desse sistema de estar realizando um trabalho está relacionado com a energia interna. Essa energia interna, na realidade, ela inclui a energia dos átomos que compõem esse sistema, dos elétrons, das partículas nucleares, é uma somatória de tudo isso. Porém, é muito difícil de nós quantificarmos essa energia interna, pois depende de vários fatores que nós não temos controle. Mas o que nós conseguimos realizar de medição é a variação da energia interna, e não a energia interna total, mas o quanto essa energia está variando quando nós temos um processo, ok? Se a energia interna é definida como a capacidade de um sistema de realizar trabalho, a realização de um trabalho, consequentemente, ela vai alterar a energia interna desse sistema, ok? Então, nós conseguimos determinar a variação da energia interna, mas não a energia interna propriamente dito, tá legal? Então, se olharam com a energia interna, eu posso ver com a energia interna? Então, eu posso guardar a imaginação, eu posso apertar a uma época. então, eu posso pegar Ladyio,